A Jaguatirica é um felino de tamanho médio que habita a América Central e do Sul incluindo a Amazônia Brasileira. As presas mais comuns da Jaguatirica incluem roedores, lagartos, aves e animais de pequeno porte como tatus, gambás e coelhos. Além disso, ela pode caçar animais maiores como veados, capivaras e até mesmo alguns tipos de primatas, mas prefere pegar animais menores, por isso diminui os riscos. Embora a maior parte da sua dieta consista em presas terrestres, ela também é conhecida por caçar muitos tipos de ave terrestres e aquáticas, como patos e galinhas d'água. Esses gatos selvagens geralmente caçam à noite ou durante o crepúsculo, quando as aves estão dormindo ou se alimentando e, nesse caso, uma Jaguatirica encontrou um grupo de araras que estava se alimentando em um barranco e não perdeu a oportunidade de atacar. Esse é um momento inacreditável, que um grupo de aves entre papagaios e araras estão procurando comida. Quando, rapidamente, uma Jaguatirica surge, ela ataca e captura uma grande arara vermelha. E mesmo no terreno íngribe, ela consegue dar saltos com a ave presa na sua boca. Quando chega em cima, ela rapidamente se penetra no meio da mata, com a ave já morta em sua boca. Dessa vez, essa Jaguatirica mostrou por que é conhecida como a Minionça. Um predador rápido e mortal. Mas e aí, o que acharam deste predador? Deixe nos comentários. Mas antes de sair, certifique-se de que já é inscrito no canal. Deixe nos comentários que animal você gostaria de ver no canal Brasil Selvagem. E até o próximo vídeo.